Sabe qual é a lenda urbana que mais gosta de chocolate? Não, qual? O Cartoon Kit Kat Sabe o personagem de Ladybug que o Cartoon Kat mais gosta? Não, qual personagem? O Kat Noir Então, qual vai ser a forma de pagamento? Bem, eu nunca uso dinheiro Só Cartoon Kat Qual canal do Youtube é o favorito do Cartoon Kat? Não sei, cara Qual canal? O Rui Kat Qual canal acaba o favorito do Cartoon Kat? Não sei Qual? O Kat Network Sabia que o Cartoon Kat agora é o inimigo do Jerry? Não sabia, cara Pois é, ele agora é o Cartoon Kat Cara, que mancha vermelha é essa na sua boca? É sangue? Não, é apenas ketchup Tchupi Tchupi Tchupi